Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo do canal da série Onde Comer em Goiânia E hoje a gente veio aqui no Carne de Sol do Edu É um lugar que a gente gosta bastante aqui É uma comida bem servida e pra mim é uma das melhores carnes de sol aqui de Goiânia Vou mostrar pra vocês, bora lá? Gente, então pra começar eu vou pedir pra você deixar seu like aqui nesse vídeo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Compartilhar com seus amigos E assim você me ajuda muito no crescimento do canal, ok? Bora lá! Apaixonada por carne de sol E desde que eu fui na carne de sol do Edu a primeira vez Me apaixonei pelo local Eles têm um espaço muito agradável, com bom atendimento, comida gostosa e farta E além disso tem o senhor Edu, que é o proprietário do local Sempre muito atencioso e educado com os clientes Tem uma brinquedoteca também, bem legal para os badequinhos brincar E como o próprio nome já diz, o carro-chefe da casa é a carne de sol Nós pedimos a porção inteira, que serve tranquilamente 8 pessoas E custa 220 reais O restaurante fica na Rua Ouro Preto, em frente à Praça Minas Gerais No Jardim Ana Lúcia, aqui em Goiânia Bem pertinho do Terminal das Bandeiras Ó, esse aqui é o cardápio deles Então geralmente o que a gente pede é essa carne de sol completa aqui Vende meia porção e vende uma inteira, tá? É muito bem servido Dá para comer assim umas... Essa inteira, umas 8 pessoas Tranquilo, assim, viu? O ambiente aqui é bem agradável, bem espaçoso Tem a varanda lá fora, onde as pessoas se sentam também É legal Mãe, fala oi aqui Tira essa máscara aí Fala oi galera do canal Oi galera do canal Siga aí a minha filha, Janaína Isso, agora a Laura Laura, fala oi aqui para a galera do canal Meu esposo Pra abrir o apetite, né? A melhor bebida do Goiás Pozumel com cerveja Não tem nada melhor, né gente? Delícia Ó, esses são os acompanhamentos Vem mandioca na manteiga do sertão Vinagrete, feijão tropeiro Melhor Arroz branco E paçoca de carne seca A carne vem nessas mantas aí E eles já cortam na hora, na mesa pra gente É muito suculenta, bem molhadinha por dentro Uma delícia, sensacional E você sabe a diferença entre carne de sol, carne seca e charque? Se não sabe, eu vou te explicar agora Certamente já ouviu esses nomes por aí Todas essas carnes, elas passam por um processo de salgamento Que é um dos métodos mais primitivos que existem pra conservação dos alimentos Então, como não existia refrigeração A solução era conservar a carne com bastante sal Então, vamos aprender a diferenciar cada uma dessas carnes A carne seca é a mais salgada entre todas as três Ela chega a possuir até 15% de sal Então, ela passa por um processo de desidratação mais longo e muito mais intenso Então, as mantas de carne são empilhadas em ambientes secos pra desidratar E depois são levadas ao sol pra terminar de curar Então, por conta da quantidade de sal e o tempo de cura desse processo A carne seca, como o próprio nome já diz, é mais seca, né? Ela tem menos umidade e dura mais que as outras Uma dica na hora do preparo Que é ideal é deixar ela dessalgar por no mínimo duas horas, tá? E aí você pode fazer ela normalmente, fica uma delícia Preparada frita, cozida, pra comer com mandioca Muito bom! A carne de sol, que é essa que a gente sempre gosta de comer lá no restaurante da carne de sol do Edu Ela é típica da região nordeste também E ela tem esse nome porque antigamente ela era desidratada e exposta ao sol, né? Então, hoje em dia já não é mais assim Então, acrescenta-se uma camada fina de sal à carne, né? Ali ao corte Então, ela é colocada num local coberto, bem ventilado pra secagem O tempo de cura dela é mais rápido com relação à carne seca O que resulta numa carne muito mais úmida, macia e com menos sal Por último, nós temos o shark Ele é típico do Rio Grande do Sul E o seu processo de desidratação é bem parecido com o da carne seca A diferença está na quantidade de sal Então, ela é bem mais salgada e fica com textura mais firme O shark é preparado com carne que contém bastante gordura Geralmente, os cortes dianteiros do boi E as peças, elas são salgadas e levadas pra descansar por um período maior, né? Depois da desidratação, ela seca, né? É levada pra secar e fica ali por cerca de 10 dias, tá? Então, esse período de desidratação mais longo Deixa a carne com sabor muito mais intenso O horário de funcionamento é de terça à sexta Das 17h à meia-noite Aos sábados, das 11h à meia-noite E aos domingos, das 11h às 17h Gente, a carne é muito boa Mas eu não podia deixar de falar dessa mandioca A mandioca da carne de sol do Edu é a melhor da vida É bem cozidinha, bem molinha Um tempero bem suave, sutil, assim, pra acompanhar a carne E ainda com a manteiga do sertão Fica uma combinação indescritível Só provem E esse aqui é o cardápio deles pra vocês conhecerem Então, quem não gostar da carne de sol Tem outras opções de carne Como essa picanha no espeto, completo O lombinho de porco Que a gente já provou também E a costelinha de porco completa Que é uma delícia também Vale a pena experimentar E a costelinha de colaboração E a costelinha de colaboração Música Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nada do que rola aqui no canal, compartilhe com seus amigos e me segue lá nas minhas redes sociais. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.